Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar a Virgem Maria. Eu vou começar aqui pela cabeça, né? O turbante. Vou começar fazendo o turbante aqui. E aqui eu vou fazer aqui o final do turbante, né? Aqui, ó. Aqui tem essa parte aqui, ó. Essa parte larga aqui da cabeça. E aqui tem o turbante aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Até aqui. E cá também. Vou puxar pra cá, ó. Afinando aqui, ó. Então nessa parte aqui eu vou pegar outro traço aqui, ó. E vou afinar cá embaixo, ó. Aqui praticamente na mesma direção. Eu pego outro. E vou descer aqui, ó. Aqui eu vou pegar outro também. Vou descer, ó. E aqui eu vou pegar outro aqui, ó. Já fazendo um pouco mais pra cá assim, ó. De lado. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu faço um... Essa parte aqui, ó. Esse traço aqui. Faço esse aqui de lado. Bom, agora eu vou começar a fazer o rosto dela. Eu vou começar aqui, ó. Pegar aqui uma parte do cabelo. Eu vou descer pra cá. Eu não vou encostar aqui no turbante. Eu vou descer assim, ó. Eu vou fazer uma sombra desse lado. E aqui eu vou pegar outro... Outra parte do cabelo. Eu vou vir pra cá. E aqui, ó. Eu vou pegar a sobrancelha. Aqui a outra sobrancelha. Eu vou fazer o nariz. Vou descer aqui. Aqui eu faço o final do nariz, ó. Um pouco de lado aqui, né. Aqui eu vou fazer o olho. Nessa parte aqui eu vou fazer uma sombra aqui, né. Eu não vou detalhar muito o olho. Aqui eu vou fazer uma sombra. Aqui eu vou fazer uma sombra desse lado escuro. Então eu não vou... É... Ficar detalhando muito essa parte. Aqui eu faço a boca. Aqui eu puxo... Da boca eu puxo um traço aqui, ó. Eu já faço o queixo aqui. Olha só. Aqui eu já vou subir aqui, ó. Mas nessa parte aqui eu vou pegar outro traço aqui reto. Descendo. Até aqui no queixo eu venho pra cá. Aqui eu já tenho o rosto dela. Eu deixei essa parte aqui, ó. Sem fazer. Porque eu vou fazer uma sombra bem escura aqui. Então eu não vou detalhar o lugar que vai fazer a sombra, né. Vou ir daqui que eu peguei um pouco de lado, ó. Nessa parte aqui. Eu vou pegar um traço aqui, ó. Pra cá. E eu vou pegar aqui, ó. Outro traço aqui, ó. Fazendo... Uma gola aqui da roupa. Aqui eu já faço a gola da roupa dela, ó. Aqui eu vou fazer uma sombra também, né. E aqui eu faço a gola da roupa dela aqui, ó. Aqui eu pego a outra parte aqui da roupa, do vestido. Eu venho pra cá. E aqui eu vou descer, ó. Afinando mais um pouco aqui embaixo. Aqui eu venho pra cá, ó. Aqui eu vou pegar outro traço, ó. Da roupa. Vou vir aqui, ó. E descer. Aqui eu pego o outro. Lembrando que esse desenho foi impedido aqui dos inscritos, né. Aqui eu vou fazer o tracinho aqui, ó. Eu tô fazendo agora as dobras da roupa. Aqui eu vou pegar outro traço aqui, ó. Aqui eu vou fazer a dobra do vestido dela. Desse lado aqui também. Eu vou pegar algumas dobras aqui, ó. Aqui eu vou descer aqui. Aqui eu já pego outra, ó. Aqui eu vou pegar outra. Aqui eu já pego do ombro aqui, ó. Eu já faço outra aqui, ó. Eu faço uma dobrinha aqui. Bom, nessa parte aqui, ó. Na cintura dela eu vou fazer tipo algo amarrar aqui, né. Na cintura. Um laço aqui na cintura. Aqui eu vou puxar uma dobra aqui pra cima, ó. Aqui eu vou puxar algumas dobras. A roupa é interessante você fazer essas dobras aqui, ó. Vários tracinhos. Depois eu vou detalhar no sombreamento. Bom, e se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você conheça. Então, vamos ao sombreamento. Eu vou fazer o sombreamento com o lápis 9B. Eu começo ali contornando a parte ali do turbante, do cabelo. E começo fazendo o sombreamento ali em cima do turbante. Ali na cabeça de forma suave. Fazendo algumas dobras. Agora eu vou contornar aí o cabelo. Escurecer bem. Nessa parte aí de baixo do turbante eu escureço um pouco mais. Tem mais sombra. Sempre fazendo degradê. Aí eu escureço bem aí embaixo. Vou fazendo várias camadas com o lápis. Ali eu já vou reforçando o cabelo também. Esse lado aí eu escureço bem. É uma área que tem bastante sombra. Ali eu já vou escurecendo a parte ali do olho. Vou deixar apenas um detalhe ali em branco para fazer o olho. Essa parte aí também eu vou escurecer bem. Desse lado aí eu faço o mesmo processo que eu já fiz do outro. Que é escurecer ali. Fazendo degradê. fazer essas dobras. E aí esse olho eu também vou fazer a mesma coisa. Vou escurecendo aí as dobras. ali no pescoço também eu vou escurecer bem. Nessa parte clara do rosto eu vou passar o lápis bem suave, bem de leve. Fiz um sombreamento bem leve. com o rosto concluído. o rosto concluído. Agora eu vou trabalhar a parte do vestido da roupa dela. começando a fazer essas dobras mais escuras. Esses traços mais escuros contornando eles. Primeiro eu preciso contornar os traços para eu ver onde é que está certinho o traço. Depois eu vou escurecendo toda a roupa. sempre fazendo degradê para que fique mais aparente essas dobras. Essa parte eu vou escurecer mais. agora eu vou fazer a gola do vestido. deixando um pequeno ponto de luz ali em cima. E agora eu vou fazer essa parte do laço na cintura. Escurecer ali a borda. Fazer alguns detalhes ali, alguns tracinhos para dar essa impressão de laço. do laço, né? E agora eu vou fazer essas dobras aí na parte de baixo do vestido. pegando. Ali pegando ali do laço na cintura escureço bem mais ali perto do laço à medida que eu vou subindo lá para cima e vou fazendo ela mais suave. Vou fazendo várias dobrinhas aí embaixo mais escuras e à medida que eu vou subindo eu vou suavizando mais. Sempre fazendo degradê e fazendo vários tracinhos aí para dar a impressão de dobra para ficar bem realista mesmo o efeito da roupa. E aí nessa parte aí do canto aí eu já escureço mais também para dar um efeito mais de volume e profundidade. E essa parte aí eu vou fazer o mesmo processo repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Primeiro eu vou contornar aí essas dobras depois eu vou reforçar todo o vestido e aí Amém. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, aqui eu passei algumas formas de desenhar né, algumas técnicas que eu utilizo, alguns materiais, eu falo alguns materiais que eu utilizo. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário para apoiar o canal, deixe uma curtida, compartilhe o vídeo com quem gosta de desenhar e se você está chegando aqui e não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos que eu estou trazendo todos os dias e até o próximo vídeo.